E hoje estamos dando continuidade à história da mãe bruxa sabre Pérola Negra, isso mesmo! Vou deixar a playlist completa aí na tela final pra vocês conferirem, pois está muito top essa história! Vou deixar na descrição também pra vocês que não estão entendendo assistir a história completa. Mas, pra você que está caindo de paraquedas aqui agora no canal da Letty, vou deixar um trailer aí do episódio anterior passando pra vocês entenderem o desfecho dessa história. Aproveitando humildemente, peço o like de vocês, pois o like de vocês ajuda muito o canal a continuar crescendo. E rumo aos 100 mil inscritos! Socorro! Uma criatura quase me matou! Olá, bruxa sabre Pérola Negra! Você aqui! Ah, eu estou muito ferido! Vocês precisam me ajudar! Eu tive que vir correndo! Vocês não sabem! Uma gigantesca criatura quase me matou! Eu acho que é porque eu invadi o território dela sem querer! Mas eu não tive culpa! Foi sem querer! Foi sem querer! Bruxa! Bruxa Pérola Negra, me salve! Essa criatura ainda vai chegar até aqui e é capaz de nos matar! Pois é! Foi esse Godzilla mesmo! Essa criatura aí que me machucou! Eu vim correndo e encontrei vocês! Vocês precisam me ajudar, por favor! Esse Godzilla me feriu muito! E ele conseguiu me acompanhar! Ele conseguiu chegar até aqui! Por favor, bruxa sabre Pérola Negra! Me ajuda! Olha, você tem que parar de arrumar essas confusões, velho! Só você, pra me salvar, você é uma bosta! Não dá pra ir não, minha! Acabei de noivar! Com certeza você pode conseguir derrotar esse Godzilla! Essa criatura, além de gigantesca, também é muito forte! Eu sou um dente de sabre muito comum! Eu não tenho capacidade de derrotar um Godzilla! Não mesmo! Por favor, bruxa sabre! Você é a mais forte de todas aqui! É, mamãe! Será que você consegue ajutar esse tigre dente de sabre? Derrotando esse Godzilla feroz que está olhando pra gente com uma cara querendo nos devorar, mamãe! Mamãe, você pode derrotar qualquer criatura, mamãe! Você consegue, mamãe? Me diz! Você tem capacidade... Que a gente já vai, a gente já vai, né? Se você não conseguir, mamãe, eu não quero perder você, mamãe! Eu não quero que você morra! Eu não quero que você arrisque a sua vida por ninguém, mamãe! Nem por mim! Se esse Godzilla matar você, mamãe, eu não sei se eu me perdoaria! Eu enfrentaria ele e morreria também, mamãe! Porque eu não quero ficar sem você! Você é uma boss! Mas será que você tem capacidade de derrotar esse Godzilla feroz, mamãe? Ninguém tem capacidade de me derrotar! Ninguém! Eu sou o Godzilla malvado! Eu estava querendo derrotar esse tigre dente de sabre aí! Só que ele conseguiu fugir por sorte dele! Ele conseguiu fugir de mim! Mas que eu estou de olho nele, eu estou! E agora que eu estou vendo que tem uma boss bruxa, sabre e pérola negra aqui... Vai ser uma luta muito épica! Eu não vou desistir! Porque eu vou destruir todos vocês, dentes de sabre! E agora, aí é que está o problema! Será que a mãe bruxa sabre e pérola negra vai conseguir derrotar esse Godzilla que, além de tudo, está de olho nela? Filha, eu não sei, filha, se eu tenho essa capacidade de derrotar esse Godzilla! Ele é muito forte! Ele solta um terrível poder! Tóxico! Ele é muito forte! E eu não sei se eu vou aguentar inalar esse poder desse Godzilla! Mas, filha, eu quero que você fique bem distante! Esse Godzilla está tirando muita onda! Ele está achando que eu sou qualquer bruxa sabre! Você vai morrer! Mas ele tem que entender que eu sou uma boss! Sou bem mais experiente do que ele! Filha, você e esse seu amigo aí, dente de sabre, se afastem! Eu vou lutar contra o Godzilla feroz! Mamãe, por favor! Você falou que acha que não tem capacidade de derrotar esse Godzilla, mamãe! Se você não tem capacidade, mamãe, não vá! Por favor! A gente corre desse Godzilla! Somos bem mais rápidos do que ele! Com certeza! Vai embora, seu Godzilla! Vai embora! Nos deixe em paz! Por favor! Vamos, mamãe! Vamos correr daqui! Vamos atravessar essa ilha! Só assim a gente não vai correr risco! E eu também não quero ver você lutando contra esse Godzilla feroz! E acabar morrendo, mamãe! Eu não quero que você morra, por favor! Filha, pare com isso! Você não confia na sua mamãe, não? E você já está na sua fase adulta! Vai chegar o momento que eu vou morrer! Sei que eu sou experiente, sou uma boss, sou muito forte! Mas eu nunca lutei contra um Godzilla! E hoje, chegou o momento! Filha, eu vou lhe pedir pela última vez! Se afaste agora mesmo! Você e esse seu amiguinho! Pois eu vou lutar contra esse Godzilla agora mesmo! A filhotinha da mãe, bruxa sabre Pérola Negra ficou desesperada, triste, pois ela está achando que a sua mamãe não tem capacidade de derrotar este Godzilla feroz! Mas vamos assistir a luta épica para termos certeza! Então, fiquem ligados até o final do vídeo! Vejo que a bruxa sabre Pérola Negra criou coragem para me derrotar! Vai ser um prazer! Mas eu quero que você fique ciente que quem vai morrer é você, bruxa sabre Pérola Negra! E então, a luta começou! E prestem bem atenção! Que a mamãe, bruxa Pérola Negra está lutando contra o Godzilla feroz! Fiquem atentos! Dois mil anos depois! E a briga ainda continua! Isso mesmo! Para quem vocês estão torcendo? Para a mamãe, bruxa sabre Pérola Negra ou para o Godzilla feroz? Será que a mamãe vai resistir? Ela é uma dente de sabre, mas ela não é comum! Ela não é comum! Será que esse Godzilla vai resistir? Parece que ele está ficando ferido! E ela? Se vocês estão torcendo para a bruxa mamãe Pérola Negra, deixem nos comentários! É muito importante! E a luta está épica! A luta está épica! Isso mesmo! Prestem bem atenção! E deixem nos comentários para quem vocês estão torcendo! A mamãe, bruxa Pérola Negra está ficando ferida! Mas parece que ela vai conseguir derrotar o Godzilla feroz! Vá mamãe! Estamos torcendo por você! Meu Deus! A minha mamãe conseguiu! Isso! A minha mamãe conseguiu! Mas ela está muito ferida! Mamãe! Mamãe! A senhora está muito ferida! Eu nunca vi a senhora tão ferida assim sangrando muito! Mamãe! Olha para isso! Mamãe! Você vai morrer? Mamãe! Mamãe! Você vai morrer? Você não pode morrer? Mamãe! Eu vou cuidar de você mamãe! Mas apesar de tudo o que aconteceu... Eu nunca vi uma luta tão épica assim! O Godzilla é realmente forte mesmo! Eu já vi a minha mamãe lutando contra outras criaturas, mas esse Godzilla é muito forte mesmo! Mamãe! Você está muito ferida! Sim, filha! Estou muito cansada! Eu estou muito ferida! Esse Godzilla era muito forte! Eu não tenho capacidade de lutar contra a Godzilla, filha! Eles são muito fortes! Eu não sei como eu ainda consegui resistir! Eu estou muito ferida! E preciso de cuidados, filha! Você precisa cuidar de mim! Junto com esse seu amigo! Se não, eu vou pegar uma infecção e posso acabar morrendo! Eu não tenho capacidade de lutar neste exato momento com outra criatura, filha! Só preciso de repouso! Claro que sim! Eu estou aqui para ajudar vocês! Mãe Bruxa Sabre, de qualquer forma, você também me ajudou! Você derrotou esse Godzilla para me defender! Para nos defender! E eu vou ajudar você junto com a sua filha! Eu prometo que eu não vou embora! Eu só vou embora quando eu ver que você está recuperada! Eu prometo, Bruxa Sabre Pérola Negra! Você, além de ser forte, está muito debilitada e precisa de ajuda! Vamos! Vamos, Dente de Sabre! Vamos ajudar a sua mãe! Porque eu tenho que ir embora depois! Será que a mamãe Bruxa Sabre Pérola Negra vai conseguir sobreviver a estes ferimentos? Parece que vai nascer um casal agora! A filha da Bruxa Sabre com este aqui! Parece que vão se apaixonar e vão ter filhotes! Mas, para garantir, Mãe Bruxa Sabre, eu vou comer a carcaça desse Godzilla! Ele é muito grande! Hum, você quer... Hum, aí! Já foi! Já foi! Só para garantir que eu não vou apanhar novamente desse Godzilla Feroz! Nossa, eu nunca assisti uma luta tão épica, tão épica mesmo! Ai, se não fosse você, eu não sei o que eu faria! Eu acho que eu estaria morto uma hora dessa, ou então na barriga do Godzilla! Se vocês aí de casa gostaram desse episódio e querem continuação, se vocês querem ver no próximo episódio a mamãe sobrevivendo e ficando recuperada e estes dois aqui tendo filhotinhos, a mãe Bruxa Sabre Pérola Negra vai ser vovó! E se vocês querem e apoiam esta história, já deixa muito like no vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho para juntos chegarmos ao 100k! Estamos bem perto graças a vocês, espero que tenham gostado dessa história e até as próximas e beijos!